Olha, e essa situação de afrontar a polícia, ela também chega nas redes sociais. Um rapaz foi levado para a delegacia após divulgar um vídeo onde a letra da música ofende policiais militares e também policiais civis. Você acompanha comigo aqui, por favor, roda. Vamos lá. Cuidado com o bonde, bonde, mete bala. Cuidado com o bonde, bonde, mete bala. Não mexa comigo, metido a bandido, que eu sou do bonde, mete bala. Se vacilou, tomou na cara. Essa é a lei da facção. Não mexa comigo, metido a bandido, que eu sou do bonde, mete bala. Se vacilou, tomou na cara. Essa é a lei da facção. Corra, mate, não teme, mete bala na PM. Levanta e pega o fuzil, mete bala na civil. Levanta, corre, não teme, mete bala na PM. Levanta e pega o fuzil, mete bala na civil. Não mexa comigo, metido a bandido, que eu sou do bonde, mete bala. Se vacilou, tomou na cara. Essa é a lei da facção. Olha, em seguida, o rapaz que cantou e postou o vídeo na internet, pediu desculpas a todos os policiais. Confira agora também, aqui na tela, por favor. Roda. Olha, olha aí para o vídeo e fala. Aí, pessoal da Polícia Militar, policial da Rotam aí, pessoal da Polícia Civil. Estou aqui no CISC Planalto agora, estou pedindo desculpa para o pessoal aí, por causa do vídeo que eu fiz. Eu ofendi toda a corporação aí. Não foi com essa intenção, eu tinha bebido bastante. Agora estou tendo a oportunidade de pedir desculpa para o pessoal. Desculpa mais uma vez com todas as palavras. Desculpa.